Olá meus amigos e amigas aposentados e pensionistas do INSS que já estão ligados acompanhando as informações. Boa tarde meus queridos amigos e amigas beneficiários aqui do INSS. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a mais um boletim informativo aqui no portal de notícias sobre o seu benefício. Estamos chegando hoje com novidades para todos vocês que nos acompanham, novidades especiais. Que o INSS acaba de confirmar grana na conta, uma surpresa incrível que você aposentado e você pensionista vai poder receber agora. Já está confirmado uma bolada anunciada pelo INSS onde mais de 100 mil aposentados e pensionistas do Brasil inteiro vão estar recebendo valores que já estão confirmados pelo Instituto Nacional do Seguro Social aqui no Brasil. Novidade imperdível, você vai conferir e acompanhar agora com detalhes todas essas informações e as últimas notícias que saíram hoje sobre o seu benefício. Você é aposentado, você é pensionista, pode ficar tranquilo. Hoje finalmente nós vamos falar aqui de coisa boa. Vamos falar de dinheiro, de valores que vão ser pagos pelo INSS aos seus segurados. dinheiro chegando na conta e também uma novidade aqui para todos vocês que nos acompanham na live de hoje. Finalmente nós vamos trazer as últimas informações sobre o projeto que visa disponibilizar para todos vocês a liberação de empréstimos em 20 mil reais. Nós vamos falar sobre a margem social, pessoal. Nós recebemos as últimas notícias sobre esse projeto para aposentados. E claro, a gente vai repassar aqui a vocês essa informação aí que é muito especial. Vale deixar claro aqui para vocês que o projeto ainda não está aprovado, tá certo? Mas nós recebemos mais informações sobre esse projeto que vai ajudar muita gente aí. Quero agradecer imensamente a sua presença no Boletim INSS de hoje. Obrigado a todos pela companhia. Você que chegou agora, eu convido a se inscrever no nosso canal e ativar também o sininho das notificações para acompanhar todos os dias tudo sobre o seu benefício. Vamos lá então, amigos e amigas. Não saiam daí, o nosso editor vai soltar a vinheta de abertura agora e nós vamos passar direto para as informações. Amigos e amigas, estamos de volta. Vamos lá então dar início a mais um boletim informativo aqui para todos vocês que nos acompanham. Vamos falar de notícia boa, de informações que saíram agora para aposentados. A gente começa já falando aqui sobre o novo projeto Margem Social e Novas Notícias, tá? R$ 20 mil, liberação aí de R$ 20 mil para aposentados. Mas antes eu tenho um recado aqui para você que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições, as melhores taxas e o melhor atendimento para empréstimos consignados. Acesse o link aqui na descrição desta nossa live. Ou no primeiro comentário que vai estar fixado, você vai ver, vai ter um link aí. É só você clicar para ter acesso ao melhor consignado do Brasil. O pessoal vai conversar com você, vai te ajudar aí a sair das dívidas. Se Deus quiser, você pode aí fazer o empréstimo que cabe no seu bolso, realmente facilitando a vida dos aposentados. Vamos para a primeira informação. No dia 18 de março, ocorreu a liberação do aumento de margem aos beneficiários do INSS através do Programa de Renda e Oportunidade, um programa lançado pelo governo federal. Nesse sentido, pessoal, a iniciativa tem o intuito de movimentar a economia brasileira. Assim, contemplou aposentados, pensionistas e até mesmo os beneficiários do BPC Loas com a margem de 5%. Um aumento aí na margem dos consignados. Olha só, pessoal, apesar da alteração realizada pela medida provisória nº 1106 do aumento de margem e assim contemplar um grupo especial do INSS, acabou deixando sem a margem extra de 5% os militares e também os servidores públicos. Contudo, beneficiou os que recebem o BPC Loas, que antes não podiam usufruir dos consignados. Nesse sentido, hoje falaremos sobre a margem social, uma linha de crédito capaz de revolucionar o mercado de crédito para vocês aposentados e pensionistas. Podemos definir aqui, pessoal, a margem social como uma modalidade de crédito com as melhores vantagens já oferecidas pelo mercado brasileiro. No entanto, ainda precisa ser aprovada, né? Ou seja, a gente está tratando aqui de um projeto de lei que aguarda aprovações, né? Que tem que passar, tem uma tramitação toda aí pela frente na Câmara dos Deputados. Mas a surpresa dessa linha é o grupo especial de beneficiados, que inclui até mesmo segurados do INSS, né? Especialmente aí para você aposentado, pensionista, que pode aí sair das dívidas até mesmo usando a margem social. Entre as ofertas feitas por essa margem social, beneficia os que precisam de novos empréstimos e que se encaixam em dois casos. O primeiro caso diz respeito aos que já utilizaram a margem de 5% e precisam aí de uma grana extra. Desse modo, o segundo caso se refere aos que estão negativados, que não podem contratar o serviço. Isso porque essa modalidade não vai comprometer a sua margem consignável disponível, tá certo? Também a margem social, pessoal, garante que bancos públicos liberem até 20 mil reais em empréstimos aos contemplados. E a taxa de juros vai ficar somente entre 2,5% a 5% ao ano. E para ficar ainda melhor, pessoal, você somente começa a pagar as parcelas 120 dias depois da contratação do serviço. Pois o intuito dessa linha é evitar que você aposentado, que você pensionista se endivide, tá certo? O que vai ajudar, com certeza, milhões de segurados do INSS. Mas vamos lá, quem é que pode ter acesso a essa margem social? O grupo especial beneficiado pela margem social é composto por aposentados e pensionistas do INSS, militares ativos e inativos, servidores públicos ativos e inativos, municipais, estaduais, federais e seus pensionistas, pessoal. Mas agora a notícia principal. Todo mundo quer saber aí, né? Quando é que vai começar essa margem social? Será que vai ser liberada em 2022? Como está o trâmite do projeto da margem social para aposentados e pensionistas? Pessoal, como eu falei desde o início da nossa live, né? O projeto ainda não está aprovado. Até o momento, nós conseguimos a aprovação da margem social em uma comissão. A Comissão de Seguridade Social e Família na Câmara dos Deputados, que é uma importantíssima comissão do Congresso Nacional. Entretanto, precisa ser apreciada e votada agora pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, para que assim siga a sua tramitação, caminho à liberação. Ou seja, nós precisamos percorrer ainda um caminho dentro do Congresso Nacional, depois no Senado Federal e depois a sanção presidencial, para que você possa ter acesso à margem social, que é realmente um projeto que, se for aprovado, vai ajudar muita gente a sair das dívidas, não é mesmo? Vamos continuar aqui com as informações. Agora sim, falar de dinheiro que já está confirmado para mais de 100 mil aposentados e pensionistas. Os aposentados e pensionistas do INSS que entraram na Justiça solicitando a revisão do benefício previdenciário vão receber até R$ 1,6 bilhão neste mês. Pessoal, vamos conferir aqui essa informação com detalhes. Olha só, os atrasados são relacionados às requisições de pequeno valor, cujo pagamento é limitado em até 60 salários mínimos, ou seja, R$ 72.720 este ano. O montante foi disponibilizado pelo Conselho de Justiça Federal nesta segunda-feira do dia 20. O repasse dos valores será feito aos tribunais regionais federais e vão ser pagos para R$ 102.404 segurados pelo Brasil inteiro que venceram mais de 79 mil processos com ordem de pagamento emitido no mês de maio. É importante aqui lembrar, pessoal, que a data de pagamento dependerá de cada tribunal regional, tá? Todavia, de forma geral, os valores vão ser disponibilizados para saque até o final do mês de liberação do dinheiro pelo Conselho de Justiça Federal e início do mês seguinte. Ou seja, os mais de 102 mil segurados que ganharam seus processos com ordem de pagamento emitido em maio devem receber o dinheiro entre o final deste mês de junho e o início do mês de julho, tá certo? Põe na tela e editor, olha só, possui direito de receber os atrasados do INSS os segurados que ganharam na justiça a ação chamada de autuação, que nada mais é uma ordem de pagamento dada pelo juiz. Vale lembrar que o pagamento dos atrasados liberado na última segunda-feira do dia 20 diz respeito aos segurados que tiveram a ordem de pagamento expedido no mês de maio. O pagamento é relacionado às requisições de pequeno valor que são limitadas em até 60 salários mínimos, ou seja, equivalente a R$ 72.720. E aí, pessoal, será que você aí que está assistindo vai receber? Comenta aqui embaixo se você ganhou a ação contra o INSS, como é que procedeu essa ação, eu quero ver quantos dos nossos inscritos que talvez poderão receber aí essa bolada confirmada do INSS, tá certo? Vamos agora mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando, nós temos aqui o Wilson Aparecido comentando, a Silmira Majolo, do estado do Paraná, Ademir Fernandes, de Rio do Oeste, em Santa Catarina, Alda Valente, de Itabuna, na Bahia, Maria Oliveira, de Bagé, Rio Grande do Sul, Lília Pereira, da cidade de Divinópolis, Minas Gerais, Iracilda Bezerra, de Quixadá, no Ceará, Neumann Andrade, da Paraíba, Maria Rosa Lima Brizola, muita gente comentando e participando aqui na nossa live, eu obrigado a todos vocês pela presença, tá? Essas foram as informações de hoje, eu agradeço a todos vocês que estiveram presentes aqui, peço para que já compartilhem essas informações, manda aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós, e assim a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui, não perde tempo, você que ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo no nosso canal, venha fazer parte, nós estamos quase batendo a marca dos 100 mil inscritos e, claro, fica ligado, porque logo mais estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço a todos e nos vemos na próxima live. Até mais, pessoal! Legenda Adriana Zanotto